No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e um de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Internacional da Língua Materna. E Dia Nacional do Imigrante Italiano. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Proposta vai obrigar município do Rio a elevar desconto previdenciário para catorze por cento. Caso de chikungônia cresce em oitocentos por cento na zona oeste do Rio de Janeiro. Receita Federal invalida o CNPJ de mais de três milhões de empresas. Empresários podem deixar de recolher o FGTS de empregados aposentados. Premier português derrota voto de desconfiança no parlamento. Relatório aponta queda no número de entrada de imigrantes na União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os inscritos no Cartão Família Carioca relatam que há quatro meses não recebem o benefício. O programa é um complemento do Bolsa Família e atende 94 mil famílias no município. O Cartão Família Carioca foi criado em dezembro de 2010 e paga de R$ 20 a R$ 400. O custo mensal aos cofres municipais é de R$ 4 milhões e R$ 700 mil. Os beneficiários dizem que passam por dificuldades porque precisam comprar materiais escolares e se perguntam quando a Prefeitura vai depositar o valor. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que os procedimentos para a realização do pagamento foram efetuados e aguarda a liberação. Os motoristas que circulam pela Avenida Brasil devem ficar atentos às mudanças feitas pela Prefeitura para a construção do viaduto do BRT Transbrasil. Devido ao início das obras, a pista central da via na altura do Caju vai ser totalmente bloqueada durante as madrugadas de sexta-feira, de 11 da noite às 4 da manhã e domingo de 11 da noite às 6 da manhã. Por conta da interdição, vão acontecer desvios e mudanças no trânsito. Apoiadores de tráfego contratados e equipes da Sete Rio vão atuar na fluidez e na orientação do trânsito. A operação vai contar com 10 operadores de tráfego, 11 câmeras de monitoramento e 12 e-box para desobstrução das vias em caso de inguiço ou de acidentes. Representantes da UFRJ e do BNDES se reuniram para a elaboração do Plano de Uso Econômico de Espaços da Universidade. Dentre eles, o Canecão, que está fechado há quase nove anos. A ideia é que a área da antiga Casa de Shows de Botafogo vire um equipamento cultural. A previsão é que a primeira etapa dos estudos seja concluída em junho. E de acordo com o BNDES, os investimentos do edital que está sendo elaborado para a captação de recursos da iniciativa privada vão ser usados também em novas instalações no Campus Praça da República, Praia Vermelha e na Cidade Universitária. Na proposta, a UFRJ priorizou a construção de moradias e restaurantes estudantis. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência determina que estados, municípios e distrito federal passem a aplicar de imediato, em caráter provisório, o desconto de 14% sobre o salário dos servidores. Vale lembrar que, como se trata de contribuição previdenciária, deve-se respeitar o prazo de 90 dias para iniciar uma nova cobrança. No estado do Rio de Janeiro, essa alíquota já vale desde o fim de 2017, alcançando todos os servidores em 2018. Mas a capital fluminense não cobra esse percentual. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai subir de 11% para 14% o desconto previdenciário aplicado sobre a remuneração bruta das categorias. O número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aumentou consideravelmente na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio. A Secretaria Municipal de Saúde informou que somente em janeiro foram registrados 539 casos de chikungunya. Isso representa um aumento de 813,56% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 59 anotações no município. A Cidade de Deus foi a localidade que sofreu o maior impacto, com 214 casos. Já os casos de dengue saltaram de 45 para 6 e a zika, contagiou 16 moradores no mês passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 80% dos focos do mosquito são detectados em imóveis residenciais. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil, o filme Sai de Baixo. Depois de uma longa temporada na prisão, Kako Antibes volta ao Largo do Auroche para descobrir que todos estão mais paridos do que nunca. A família foi despejada do apartamento e, como se não fosse o bastante, está morando de favor com o porteiro Ribemar. Como algumas coisas nunca mudam, não demorou muito até Kako meter a família inteira em uma nova confusão. A sitcom estreou na TV Globo em 1996 e até hoje é reconhecida por muitos brasileiros. Acontece nesta sexta-feira o show do Geraldo Azevedo. Ele lança um novo EP de Frevo. O artista pernambucano apresenta um novo trabalho em um espirituoso show na Casa França Brasil. A apresentação tem quase duas horas e não vão faltar grandes sucessos de Geraldo. A classificação é livre. O ingresso custa R$ 40,00 a inteira. O show começa às 11h30 da noite. O endereço é Rua Visconde de Itaboraí, número 78, no centro do Rio. A Biblioteca Popular Municipal Unita Porto Martins recebe uma exposição que conta a história do Carnaval. Em uma estante repleta de histórias relacionadas à festa e decoração festiva, os leitores têm acesso a informações e muitas imagens sobre a origem da folia no Brasil e no mundo. Com entrada franca, a amostra fica no local até o próximo dia 28, das 9 da manhã às 5 da tarde. A biblioteca fica na Rua São Paio Viano, número 37, no Rio Cumprido, zona norte da cidade. E a próxima edição do Rei de Búzios já tem data para acontecer. Nos dias 25 e 26 de maio, a Búzios Vela Clube recebe a competição que conta com provas de canoa e natação, além de reunir atletas em uma volta pela paradisíaca Península Búziana. O evento inclui ainda atividades para não competidores que quiserem curtir o evento. No sábado, dia 25 de maio, acontece a prova de canoa. Já no domingo, dia 26 do mesmo mês, é a vez dos nadadores. Durante todo o evento vão acontecer atrações, DJs e espaços com food trucks. Outros detalhes sobre percurso, horário e venda de ingressos ainda vão ser divulgados. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou os testes piloto do Censo Demográfico 2020 em todo o país. A primeira fase envolve trabalhos de coleta do entorno urbanístico e vai até o próximo dia 25. O Instituto vai começar a coleta de dados de domicílios no dia 11 de março. E essa etapa vai se estender até 5 de abril. A primeira prova piloto ocorreu em 2018 e teve como objetivo testar a coleta domiciliar, usando coletores eletrônicos, os chamados dispositivos móveis de coleta, com os questionários digitais. Os testes piloto efetuados este ano vão avaliar as principais características das áreas urbanas, dentro da pesquisa territorial, do entorno urbanístico dos domicílios. O Ministério da Educação anunciou que vai rever a proposta de mudanças na formação dos professores da educação básica feita na gestão do ex-presidente Michel Temer. O documento é chamado de Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica e foi entregue em dezembro ao Conselho Nacional de Educação. A expectativa era que ele fosse avaliado e aprovado ainda em 2019. A gestão do ministro Ricardo Vélez Rodrigues confirmou que pediu que o documento fosse reenviado de volta ao MEC. O trâmite da Base de Formação de Professores tem início no MEC, que é responsável pela elaboração da proposta, mas passa por um longo processo de avaliação, discussão, audiências públicas e aprovação no CNE. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que vai conceder mais 12 meses para que o Congresso Nacional delibere sobre a compensação financeira aos Estados pelas perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. Gilmar Mendes e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, discutiram o assunto com 12 governadores em reunião na Série do Supremo. Aprovada em 1996, a Lei Candir previu a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre alguns produtos destinados à exportação, com a respectiva compensação aos Estados pela União. Entretanto, o Congresso nunca regulamentou a fórmula de cálculo para os repasses. Segundo as contas dos governadores que estiveram no STF, o valor que deixou de ser repassado aos Estados chega a 600 bilhões de reais. A Receita Federal declarou inapto o cadastro nacional da pessoa jurídica de 3,309 milhões de empresas que deixaram de fazer a declaração de débitos e créditos tributários federais por dois anos consecutivos entre 2013 e 2017. A obrigação é anual e deve indicar o recolhimento ou isenção de 11 tributos federais, como imposto de renda, imposto de produtos industrializados, contribuição para o PIS-PASEP e a CID combustível. A inaptidão do CNPJ invalida a inscrição na empresa, anula documentos fiscais, pode bloquear a movimentação das contas correntes em bancos e responsabiliza sócios e administradores por eventuais débitos com o fisco. Os empregados aposentados que voltarem a trabalhar não vão ter o fundo de garantia do tempo de serviço recolhido pelo empregador. A mudança consta da proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional. O texto também estabelece que o aposentado vai deixar de receber a multa de 40% do FGTS em caso de demissão. Esses dois pontos foram incluídos na proposta de emenda à Constituição e precisam ser aprovados por três quintos da Câmara dos Deputados e do Senado em dois turnos. Segundo o secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, o governo quer mudar as regras por entender que o empregado aposentado já está protegido pela Previdência Social. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia para hoje? Bom dia, Vânia. A espécie tartaruga gigante, considerada extinta há um século, foi encontrada em uma expedição na ilha Fernandina, localizada em Galápagos. A informação veio do ministro do meio ambiente equatoriano Marcelo Mata. A espécie terrestre é uma das 15 espécies de tartarugas gigantes do arquipélago. Outro lugar do mundo que abriga mais desses animais é a ilha de Aldabra, no Oceano Índico. Já a marca coreana Samsung revelou mais detalhes de sua novidade, o celular dobrável Galaxy Fold. Segundo a empresa, ele possui duas telas de 4,6 polegadas e 7,3 polegadas para você usar em modo celular ou tablet. A dobradiça e a tela inteira prometem aguentar 200 mil usos, podendo sobreviver mais de 5 anos se você dobrar o dispositivo 100 vezes por dia. O Galaxy Fold ainda conta com mais 6 lentes de câmera. Ainda sobre a Samsung, a coreana criou um celular capacitado para carregar outro dispositivo por meio da internet sem fio. O recurso é possível graças ao modelo Galaxy S10. Basta colocar um aparelho móvel em cima do outro e pronto, começa o carregamento da bateria. Até o momento, não há uma previsão de vendas do celular no Brasil, apenas nos Estados Unidos. E para fechar, a Polícia Militar do Paraná vai lançar um aplicativo que vai disponibilizar aos usuários a opção de boletim de ocorrências por aplicativo. Batizado de aplicativo 190 da PMPR, as pessoas vão ter disponível em mãos, em forma digital, mais uma forma de poder realizar B.O.s. E vai estar disponível para Android e iOS. Na tela inicial, é possível escolher entre atendimento para pessoa com necessidades especiais e sem necessidades especiais. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, René 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7308 para compra, R$ 13,7320 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2345 para compra e R$ 4,2373 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. Inflação de janeiro medida pelo IPCA. Índice nacional de preços ao consumidor amplo foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, retornou a Bruxelas, na Bélgica, para tentar modificar o acordo Brexit junto aos líderes da União Europeia. Eles ainda aguardam alguma solução da Premier para resolver o quebra-cabeça e evitar um rompimento inesperado. Faltando um pouco mais de um mês da data marcada para o Brexit, o acordo acertado entre May e o bloco europeu está por um fio. No mês passado, o parlamento britânico rejeitou o texto da primeira-ministra, principalmente por causa do mecanismo projetado para evitar uma fronteira na ilha da Irlanda, item que a União Europeia se recusa a modificar. E a Hungria aceitou centenas de refugiados de ascendência húngara da Venezuela sobre um programa do governo que envolve uma entidade de caridade local. De acordo com a imprensa local, o país do leste europeu lançou esse programa há quase um ano, com a ajuda do Serviço Úngaro de Caridade da Ordem de Malta, que fez os arranjos para transferência de pessoas que buscavam o asilo do país sul-americano para a Hungria. E um porta-voz da entidade malteza na Hungria se recusou a comentar para garantir a segurança dos envolvidos. O chefe do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente e encarregado, vai sair nesta quinta-feira em caravana para a fronteira com a Colômbia. O objetivo é buscar ajuda humanitária que está bloqueada pelo governo de Nicolás Maduro e com o qual espera conseguir entrar no país no próximo sábado. A assessoria de imprensa de Guaidó divulgou uma convocação na qual afirma que sua saída era estimada nas primeiras horas desta manhã. O líder opositor saiu acompanhado dos deputados antichavistas da Assembleia Nacional, que aprovaram um acordo autorizando a entrada da ajuda humanitária proporcionada pelos Estados Unidos e vários países do mundo no meio da crise e escassez de medicamentos e alimentos do país sul-americano. O governo do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, sobreviveu a um voto de desconfiança convocado pela oposição devido a uma onda recente de greves no setor público do país. A moção, apresentada pelo conservador Partido Popular na semana passada e vista amplamente como simbólica, uma vez que os socialistas são apoiados no parlamento pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, foi rejeitada por 115 contra 103 votos na casa de 230 assentos. Portugal, que vai passar por uma eleição geral no mês de outubro, tem visto diversas greves no setor público e protestos nos últimos meses. O número de imigrantes ilegais que entraram na União Europeia diminuiu acentuadamente pelo terceiro ano consecutivo, em 2018. De 204.750 chegadas em 2017, o número caiu para 150.114 no ano seguinte. Os números foram divulgados pela Agência de Controle Fronteiriço do Bloco Europeu, a Frontex. Ainda assim, o chefe da Frontex, Fabrice Legere, afirmou que o número continua alto e, portanto, controles de fronteiras são necessários. Segundo ele, a segurança nos aeroportos precisa de atenção, assim como as fronteiras externas. A chegada de grandes quantidades de postulantes, asilo à Europa nos últimos anos, criou uma crise humanitária. No Rio de Janeiro, 11 horas 43 minutos. Giro de Repórteres. Reforma da Previdência chega ao Congresso Nacional e o repórter João Paulo Machado tem mais informações. O texto da Reforma da Previdência, enfim, foi apresentado ao Congresso Nacional. O projeto foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A proposta, que prevê uma economia de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos, tem entre os principais pontos a estipulação de uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, que será aplicada após um regime de transição de 12 anos. No projeto do governo Michel Temer, esse período era maior, de 21 anos. A reforma da Previdência de Bolsonaro atinge tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores do setor privado, que estão no guarda-chuva do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os militares, por enquanto, estão fora da proposta, mas, de acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, a categoria também será atingida pela reforma, através de um projeto específico, que será apresentado dentro de 30 dias. Todos darão a sua contribuição, inclusive os militares. De hoje a 30 dias o projeto será apresentado, já que se trata da conformação de cinco outras leis. Então, nós não tivemos realmente a condição de apresentarmos em tempo hábil, dada a complexidade da elaboração da própria PEC, mas já houve a definição por parte do presidente. Atualmente, a legislação prevê a possibilidade de aposentadoria por idade em 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Neste caso, a contribuição mínima deve ser de 15 anos. Quem quiser se aposentar por tempo de contribuição, as regras atuais autorizam a aposentadoria após 30 anos de colaboração para mulheres e de 35 anos para os homens. A reforma da Previdência é tida pela equipe econômica do governo como a principal medida a ser adotada pelo país. O objetivo é diminuir o rombo da Previdência, que só no ano passado somou 292 bilhões de reais. Para pagar as contas que estão no vermelho, o governo precisa transferir recursos de serviços públicos, como saúde, segurança e educação. Com a reforma e a economia gerada por ela, isso deixaria de acontecer. No mesmo dia em que o governo apresentou ao Congresso o texto final da reforma da Previdência, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, avaliou como razoável os ajustes feitos nos critérios de aposentadorias e de produtores rurais. Depois de participar de um evento em Brasília, Tereza Cristina declarou a jornalistas que ainda não havia lido o texto na íntegra, mas que considerava de bom tamanho as mudanças. Ninguém gostaria de fazer uma reforma da Previdência, mas ela é para o futuro. É para que todos possam ter a sua aposentadoria, para que o Brasil possa voltar a ter investimentos, enfim, ela é fundamental para o Brasil. No texto entregue nesta quarta-feira por Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, trabalhadores e trabalhadoras do campo devem se aposentar aos 60 anos de idade, pelas regras atuais, mulheres se aposentam com 55 e homens com 60 anos. A reforma também estipula que para ter direito ao benefício, o trabalhador precisará contribuir por pelo menos 20 anos. Atualmente, a legislação prevê um tempo mínimo de atividade de 15 anos. A ministra participou de um evento realizado pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Em dados apresentados durante o painel na capital federal, o tabelamento do frete foi ressaltado como o principal vilão do faturamento para produtores de milho e soja. Tereza Cristina concordou com a tese e reforçou que essa será a principal dificuldade a ser enfrentada pelo setor em 2019. Portagem, Rafael Costa. Mulheres ainda sofrem desigualdade e discriminação no mercado de trabalho. E a repórter Camila Costa tem mais detalhes. Escolher ficar em casa um tempo, sem trabalhar fora, especialmente para cuidar dos filhos, pode se tornar uma decisão um tanto dolorosa quando a mulher decide voltar ao mercado de trabalho. Quem viveu isso pode atestar. E a realidade é desfavorável para elas em vários outros pontos. Ocupam menos vagas do que os homens, se concentram em setores específicos, recebem menos até quando exercem a mesma função e ainda são expostas a violências, como as morais e sexuais. E quanto maior a escolaridade, maior a desigualdade. Mulher com ensino superior completo ou mais recebe cerca de 63% do que os homens na mesma situação recebem, de acordo com o IBGE. As desigualdades na hora de tratar e de enxergar a mulher dentro do mercado de trabalho não é diferente no ambiente político. A bancada feminina tem aumentado, no entanto, ainda são 77 deputadas em meio a um colegiado de mais de 500 homens, como afirma a deputada federal Leandre Dalponte. A discriminação influencia ainda desde a quantidade de vagas ofertadas para as mulheres até quais vagas serão disponibilizadas, fazendo com que os homens sejam eleitos com mais facilidade para posições em coordenadorias e chefias, como explica a professora do Departamento de Sociologia da UNB, Tânia Mara Campos de Almeida. Mulheres que trabalham fora de casa, trabalham e se ocupam também das atividades domésticas, também muitas vezes para se qualificarem mais. Então isso é bastante oneroso, é muito exigente em relação às mulheres, o que também impacta uma disponibilidade, por exemplo, dessa mulher viajar para o trabalho que ela deveria ocupar, exige que ela viaje ou que ela faça horas extras, que ela fica sempre em posições mais secundárias, em posições menos prestigiadas, menos valorizadas e reconhecidas financeiramente. De acordo com o estudo do IBGE, em 2016, 21,5% das mulheres de 25 a 44 anos de idade concluíram o ensino médio, contra 15,6% dos homens na mesma faixa etária, mas o rendimento delas equivalia a cerca de 3 quartos da renda masculina. Enquanto a média de rendimento dos homens foi de R$ 2.306, o das mulheres foi de R$ 1.764. Reportagem Camila Costa. Aplicativo Poder do Voto permite acompanhar o trabalho de parlamentares e mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O aplicativo Poder do Voto é uma nova ferramenta que permite acompanhar o trabalho dos parlamentares e opinar sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Por conta da lei da transparência, foi possível criar esta tecnologia, que está disponível de forma gratuita para o usuário. A ferramenta veio para solucionar três problemas. O primeiro é a amnésia política, afinal, muita gente se esquece em quem votou nas últimas eleições. Com o aplicativo, essa informação fica registrada. A segunda é dar um alerta sobre as leis. Muita gente não sabe o que está sendo votado no Congresso e, por isto, não pode opinar. Por meio do aplicativo, a população vai poder ver opiniões de entidades favoráveis e contrárias que falam sobre alguma norma específica. Depois, a pessoa analisa, decide e faz o seu voto. Dessa forma, o aplicativo reúne as informações e manda para o parlamentar. Caso deputados ou senadores digam publicamente como vão votar, os robôs do aplicativo pegam o voto e fazem a checagem. Caso haja divergência com o voto do painel, por exemplo, o app avisa na hora. Ainda há uma terceira opção. Se o deputado ou senador que você escolheu nas eleições votar muito diferente do que você pensa, existe um botão que aponta qual o parlamentar do seu estado ou do seu distrito que vota mais parecido com você. Esta é uma recompensa para a pessoa que investe uma parcela do tempo para buscar a transparência e a participação. O aplicativo está disponível para Google Play e App Store. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Botafogo vence e avança para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E você, como sempre, vai contar tudo para a gente agora. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos que acompanham o Grande Jornal. Uma excelente vitória do Botafogo. Uma excelente conquista para avançar para a próxima fase da Sul-Americana. O time do Botafogo jogou muito bem, venceu por 3 a 0 a equipe do Defensa e Justiça, jogando na... E para a gente aqui no futebol do Rio de Janeiro, a gente não conhece muito essa equipe. Mas a vitória foi tão grande do Botafogo, porque o Defensa e Justiça é o vice-líder do Campeonato Argentino. Ele até o momento não tinha perdido. Tinha em 19 jogos. Se não me falha a memória, vou até consultar aqui, foram 13 vitórias e 16 empates. Uma campanha digna que o Defensa e Justiça estava fazendo. E isso para valorizar... Então é um timaço. Exato. E para valorizar, e muito, a conquista feita pelo time do Botafogo, o time do técnico Zé Ricardo, onde, apesar da expulsão do Massinho, com uma falta desnecessária, quase prejudicou o time. Mas ainda assim, o Botafogo conseguiu não só administrar, mas também ampliar. Fez o primeiro gol com o Eric no contra-ataque, um belíssimo passe. No segundo tempo, teve um pênalti e o Eric converteu o segundo. E o terceiro gol, podemos dizer, que foi a cereja do bolo, que foi um belíssimo chute do Alex Santana, que pegou o goleiro desprevenido, o chute do meio da rua, e o Botafogo venceu por 3 a 0. Agora, o time do técnico Zé Ricardo volta todas as suas atenções para o Campeonato Estadual e para a Copa do Brasil. Porque a Sul-Americana, o Botafogo só volta a jogar em maio, quando acaba a primeira fase da competição. Só em maio, Adriano? Só em maio, só em maio. E enquanto isso, o time tem que se preparar já para o Clássico de sábado contra o Vasco no estádio Newton Santos. Existia uma possibilidade desse jogo ir para Brasília, mas o Botafogo rejeitou essa proposta. O jogo que acontece no Engenho de Dentro, lá no estádio Engenhão, no estádio do Botafogo, com o Vasco da Gama. Aliás, falando no Vasco, o Vasco também venceu ontem e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu por 2 a 0 a equipe do Serra do Espírito Santo, com os gols marcados na primeira etapa pelo Lucas Mineiro. Uma cobrança de escanteio, ele subiu muito bem, por sinal. E na segunda etapa, no final do jogo, o Ribamar, enfim o Ribamar, marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. Agora, o time do técnico Alberto Varetim aguarda o vencedor entre Havaí e Brasil de Pelotas, que se enfrentam esta noite em Florianópolis, para saber quem vai ser o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que a partir daí, serão jogos de ida e volta, e não tem o critério de gols fora de casa, como acontece na Copa Sul-Americana. E depois, vamos ver agora a chavinha do campeonato da Sul-Americana, Copa do Brasil, falando de campeonatos anual. Existe a expectativa total para o Fluminense, para o jogo de amanhã contra o Bangu, às 9 da noite no Maracanã, para a estreia do Paulo Henrique Ganso. E para completar ainda, uma boa notícia, ainda que não é o suficiente, mas não deixa de ser boa. A diretoria do Fluminense conseguiu quitar parte dos valores com os jogadores. Ele pagou a conquista, a premiação referente ao Campeonato Brasileiro do ano passado, e também a premiação por ter avançado na primeira fase da Copa do Brasil. Notícia muito boa. Muito boa. Ainda assim, mas não é o suficiente. Por exemplo, ainda não foram quitados o 13º e as férias referentes a 2018, e também o Rio de Janeiro, os direitos de imagem. Ainda assim, o Fluminense, desde 2017, enfrentando sérias dificuldades financeiras, podemos dizer que o ápice foi, esta semana, com a paralisação de um dia por parte dos jogadores. O time segue se preparando para o jogo de amanhã, repito, contra o Bangu, 9 da noite no Maracanã, jogo que marca a estreia do Paulo Henrique Ganso. No Flamengo, o time se prepara também para o jogo contra o Americano, no domingo, 5 da tarde, no mesmo Maracanã. E o técnico Abel Braga pode promover uma mudança em relação ao time titular. O Everton Ribeiro deve começar no banco de reservas, dando espaço para o Arrascaeta. E ele também mudou a formação tática do time. Vai agora optar pelo famoso 4-4-2, com o Bruno Henrique jogando na ponta esquerda, junto com o Gabigol. Ou seja, o técnico Abel Braga está querendo montar um time base, pensando já no jogo de estreia na Libertadores, no dia 5, conhecido mundialmente como Terça-feira de Carnaval, contra o San José, às 7h30 da noite, lá na altitude boliviana, de 3.900 metros, apenas isso. Falando em Libertadores, ontem tivemos uma excelente conquista do Atlético Mineiro, no primeiro jogo lá no Uruguai. O time venceu por 2x0 o defensor do Uruguai, e praticamente caminhou a sua vaga na fase de grupos. O Atlético Mineiro indo muito bem. E agora a gente fica também na expectativa da Sul-Americana, pois hoje a equipe do Bahia enfrenta o Liverpool do Uruguai, lá em solo uruguaio, e no primeiro jogo a equipe do Liverpool venceu por 1x0. Ou seja, a equipe do Nordeste brasileiro vai ter que reverter essa vantagem, é um confronto bem difícil, mas a gente fica na expectativa com um bom resultado do Tricolor de Aço, o Tricolor Bahia, o Tricolor da Boa Terra. Então é isso, gente. Essa meia de semana foi ajudada, também não podemos esquecer de falar de Liga dos Campeões da Europa. Ontem dois jogos fecharam as partidas de ida das oitavas de final. Tivemos a vitória do Manchester City diante do Schalke 04 pelo placar de 3x2, de virada por sinal. E o outro excelente jogo foi a vitória do Atlético de Madrid sobre a Juventus do Cristiano Ronaldo. Jogando em solo espanhol, o Atlético venceu por 2x0 e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta que acontece lá em Turim. Com essas informações, encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Proposta vai obrigar município do Rio a elevar desconto previdenciário para 14%. Casos de chikungunya crescem 800% na zona oeste do Rio de Janeiro. Receita Federal invalida o CNPJ de mais de 3 milhões de empresas. Empresários podem deixar de recolher o FGTS de empregados aposentados. Premier português derrota voto de desconfiança no parlamento. Relatório aponta queda no número de entrada de imigrantes na União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, João Paulo Machado. Rafael Costa. Camila Costa. E Cíntia Moreira. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.